Primeiramente, queremos pedir desculpa ao atraso, por isso que nós marcamos às sete e meia. Se houvesse problema, aí cairia para as oito. Desculpa, vamos prometer o resto da semana procurar estar em dia. Então, dando prosseguimento à primeira Semana Espírita em Nova Iorque, nós queremos lembrar quem esteve aqui ontem, que foi maravilhoso a abertura. Quem não pôde vir, poderá adquirir a fita que nós gravamos. E continuando, vamos dizer que a USUS, United Spirits of the United States, é uma sigla que nós temos, e com ela resolvemos fazer a primeira Semana Espírita, vamos dizer assim, uma forma de confraternizar com os outros espíritas e trabalharmos juntos. com os outros espíritas de Nova Iorque e também de outros estados. Mas essa Semana Espírita, como foi falado ontem, a ideia foi sugerida pelo Alamar Regis, que esteve conosco em novembro, e nós achamos meio difícil, mas acabamos achando que daria certo. E deu, né, gente? Então, para continuar, nós vamos convidar novamente o Alamar Regis, que é da SEDA, né, na Sociedade Espírita de Divulgação e Existência do Belém do Pará, porque foi ele que idealizou essa Semana Espírita conosco, foi ele que apoiou, apoio total, 100%, divulgação, agenda dos palestrantes. E nós queremos convidar ao Alamar Regis, após a prece da Jurema, para que ele apresente o orador da noite, que é o Benjamin Teixeira, lá de Aracaju, Sergipe. Então, vamos convidar, primeiramente, a Jurema para proferir a prece da abertura dos trabalhos de hoje. Obrigada. Boa noite. Vamos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos esses irmãos, que vieram de tão longe para nos orientar. Vamos entrar em comunhão com os nossos amigos espirituais, nos harmonizarmos, e agradecer ao nosso querido Mestre Jesus por todas as oportunidades, por todas as amizades, pelo carinho, por tudo que temos, pela mente sã, pelo entendimento de tudo que queremos aprender e pela prática do dia a dia, que nos dê força para que possamos continuar exemplificando esta doutrina maravilhosa. Obrigada, Senhor. E vamos convidar o nosso irmão para vir, não é? Sim, é o Alamarrej. Boa noite a todos. Mais uma vez, renovamos a manifestação de satisfação em estar aqui nesta terra com todos vocês para ajudar neste brilhante evento que é a primeira Semana Espírita de Nova York. O conferencista de hoje é um grande trabalhador da divulgação espírita no Brasil. Ele, como muita audácia, tomou a iniciativa de produzir e apresentar um programa espírita através da televisão de Sergipe, em princípio, transmitido apenas para a capital sergipana de Aracaju e cidades vizinhas. Mas, como todo divulgador espírita não se conforma com pouca coisa, não se conforma apenas em levantar um pouquinho a luz e sim busca colocar essa luz no ponto mais alto do velador conforme recomendou Jesus, Benjamin resolveu jogar para o Brasil inteiro. Não, vamos jogar isso para o Brasil inteiro. Vamos jogar para toda a América Latina. E é onde chega o nosso programa do Benjamin hoje. Perspectivas Além da Morte é o programa. É o nome do programa. Todas as segundas-feiras, das 10h e 5h às 11h e 5h da noite. Este programa está alcançando o Brasil inteiro. Dois terços da Argentina, parte do Chile, todos os outros países da América Latina, na Colômbia, Peru, Venezuela, atinge todo o Norte da América do Sul, chega pelo Panamá. Aliás, eu já recebi telefonemas do Panamá pelo programa que tem e tenho certeza que o do Benjamin atinge também porque nós transmitimos pelo mesmo satélite e o alcance é um só. E já tem o registro de que chegou até o Sul do México. Então, é um grau de alcance muito bom. Considerando as dificuldades que os Espíritas têm. Considerando que nós não temos o dízimo porque não consta do Espiritismo o comércio religioso. Nós todos Espíritas temos as nossas profissões e não vivemos à custa do recurso financeiro das pessoas, principalmente das pessoas mais necessitadas. porque no Brasil já registra-se até o dízimo de 30%, que não seria nem dízimo, seria trízimo, né? Se é que der para ter um nome com ízimo. Já inventaram, houve um segmento religioso no Brasil que inventou o 30% porque começou a alegar para as pessoas que o pai estava muito insatisfeito com a contribuição do seu povo devido à inflação brasileira. Inventaram 30%, sendo 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. Gente, parece brincadeira, mas isso existe no Brasil. E para nós aqui, não vou dizer qual é a religião, mas já tem filial nos Estados Unidos, inclusive aqui em Nova York. Eu não sei se os percentuais aqui são os mesmos e se a inteligência do povo aqui está no mesmo nível de aceitar esse tipo de coisa. Então, com tanto dinheiro assim, é muito fácil comprar televisão, é muito fácil fazer grandes revistas, grandes jornais, comprar cinemas, fazer proposta para comprar até o historio em Portugal e outras coisas, outras grandes casas que outrora eram a casa de espetáculos. Então, gente, eu quero dizer a vocês que a audácia de Benjamin é um negócio extraordinário. O programa dele é muito bonito. Nós vamos dar um jeito para... Aliás, não, ele vai dar o jeito para mandar essa fita para vocês, porque eu vou dar o jeito para mandar no meu programa. Ele vai copiar com uma qualidade melhor lá em Aracaju e vai mandar. É muito gostoso o programa dele. Ele mostra cenas de filmes, comenta em cima de algumas cenas de alta sensibilidade. Enfim, o programa é uma maravilha. Vocês vão adorar. Mas, hoje o comunicador é ele. Então, vou apresentar a vocês, com muito carinho, muito amor, este amigo, este doce de criatura humana, que é Benjamin Teixeira, diretamente de Sergipe. Quando os amigos falam, a gente tem que descontar pelo menos 90% do que está sendo dito. E não precisa decidir comentar isso com vocês, que Alamar, só informar que Alamar é muito amigo meu. Então, tem que se descontar muita coisa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Principalmente porque grupos minoritários costumam ser muito unidos. O livro estava comentando aqui com a gente agora. De fato. E essa fraternidade legítima, como aconteceu no cristianismo primitivo, reverte para a gente também. É muito gratificante. O tema escolhido para a gente, e é que oramos aqui a inspiração de Jesus, não só para nós que vamos usar da palavra, mas principalmente vocês. Porque no momento que a gente ouve, ou mesmo lê uma palestra, a inspiração nos faz vermos e lermos nas entrelinhas aquilo que a pessoa, como receptor mediúnico inspirativo, não teve condições de transmitir. Inclusive para adaptação aos casos pessoais, às necessidades específicas de cada um de vocês. O tema de hoje é psicologia e espiritismo. Espiritismo é, para a gente já dar uma ideia geral do que seja e possamos entrar no tema, uma linha, um sistema de ideias, porque nós costumamos usar muito a conceituação doutrina. E ela é muito inadequada, embora por não haver termo melhor, nós usemos. Porque o espiritismo tem doutrinas dentro dele, mas ele não é uma doutrina. Doutrina da ideia de dogmatismo, de lavagem cerebral, como estava apresentando o Alamai, um caso aí que vocês não conhecem de jeito nenhum, né? Então, o espiritismo tem doutrinas. Tem a doutrina kardecista, tem a doutrina emanuelina, joanina, chiquista, divaldista, eutruzistas, aí mais. O que é isso? A opinião de cada um desses homens, que como seres falíveis, sofrem, estão sujeitos, passíveis, de receber influência do meio, da época, de suas idiosincrasias pessoais, de todas as suas circunstâncias de vida, de formação cultural. E, dessa forma, a pessoa trai alguma coisa, distorce a percepção da realidade, por mais que sejamos informados e perspicazes. Então, existem essas opiniões. Como estava comentando Alamar, e os estudiosos do assunto, existem falhas, foram cometidas por Allan Kardec também. Kardec cometeu erros, e não podia deixar de cometer. E ele fez questão de dizer que o espiritismo sofreria modificações no correr do tempo, conforme as descobertas recentes da ciência. E é por isso que a psicologia, que trata do cerne do assunto, do objeto do espiritismo, que é o Espírito, a imortalidade do ser, da última individualidade, da identidade última de nós mesmos, não por acaso, a Revista Espírita apresentava, ou seja, a Revista Espírita é feita por Kardec por mais de 12 anos, encabeçada, escrita, a maior parte dos textos por ele, tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Diz a psicologia, segundo seus anais, que ela veio a surgir como ciência convencional em 1876. Entretanto, entre 58 e 1869, Allan Kardec já fazia um entróito, um estudo, um ensaio de estudo de psicologia. Por isso que a psicologia é muito importante para o espiritismo. Principalmente a psicologia de vanguarda. Não essa psicologia atávica, que é behaviorista, comportamentalista, baseada apenas na questão dos impulsos de Pavlov, os cachorros de Pavlov, que vocês devem conhecer. Aquilo é muito primário. Nem mesmo, quiçá, da psicanálise freudiana, que se restringe a aspectos também bastante basais do ser humano, que não correspondem à nossa complexidade, à nossa profundidade, como seres multidimensionais. Então, como nós vamos compreender o espiritismo? Um sistema de ideias, e não apenas uma doutrina, embora tenha doutrinas, que observa os fatos, portanto, é científica, tem uma estrutura de elucubração filosófica, então existe um edifício de concepções filosóficas, de lações, de raciocínios, de princípios, a partir dessa observação dos fatos, que é científica, sujeita à averiguação pelo método experimental científico, e, por fim, com uma apresentação didática, pedagógica, psicológica, para consequências morais que nós podemos compreender como religião. Nessa acepção, sim, o espiritismo é religião. Então, isso é o espiritismo. E se formos espremer, 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 já distinguido aí, espiritismo de movimento espírita, que são coisas diferentes, assim como falamos de indivíduos, as doutrinas dentro do espiritismo, nós podemos falar do movimento espírita como um todo. O movimento espírita é o que um grupo de homens em determinada época, em determinado local, fazem desse conjunto de ideias. E o que é que o espiritismo faz? Ele traduz para nós princípios universais, realidades atemporais, para a logística ocidental, racional, objetivista, científica, da nossa perspectiva ocidental. Então, ele não criou nem reencarnação, prioridade das vidas sucessivas, nem prioridade dos mundos habitados, que hoje é tido como novidade, não é? Os óvni, os fenômenos óvni, etc. Nada disso é novidade espiritista, já tem falado há muito tempo. Como antes dele, alguns estudiosos, dentro da área do ocultismo, da ciência esotérica, que o espiritismo tornou exotérica, era novidade. Então, por isso, nós temos que ouvir, como disse Kardec, tudo que a ciência disser, que vier em contradição, caso venha eventualmente em contradição, com os princípios transmitidos pelo espiritismo, nós devemos corrigir esses conceitos, que na verdade não são princípios, que é um princípio atemporal, e nós confundimos princípio com conceito, e assim, traduzir o conceito, adaptá-lo para o princípio, que é atemporal. E a psicologia tem nos dado muitos insights. Logo para começar, todos vocês já devem ter percebido como a psicologia, em suas diversas escolas, nos trazem contradições. Então, a gente vai a um psicoterapeuta, ah, seu problema é o sexo, relaxe, meu amigo, solte, solte esse negócio. Uma vez uma pessoa parou na rua, em Aracaju, por eu ser publicamente, confesso, um celibatário, a pessoa parou, menino, você não está na verdade média, solte esse negócio, você está sofrendo assim, porque está reprimido, angustiado, de fato. É uma coisa que foge aos princípios da natureza, por isso deve ser feito essa decisão com o máximo de cautela, porque o correto é a pessoa casar, se vivenciar, sua sexualidade, é o modo que ela puder. Entretanto, em casos excepcionais, por um programático e karma, como é o meu caso, a gente tem que sofrer solidão mesmo, para que possamos pagar mais rapidamente a extensão dos nossos débitos. Pois bem, então algumas linhas dizem, se vai com o problema, está angustiado, aí vai para um certo psicoterapeuta, ele diz, solta a franga, meu amigo, olha, chega para uma senhora, dona de casa, ataca o problema com seu marido, a senhora xadeu demais de si. Trata de vestir uma roupa muito bonita, em detrimento da feira, aqui nos Estados Unidos tem muito desse problema, no Brasil tem. Se a gente vestir uma roupa mais bonita, a classe média, deixa de comprar alguma coisa para os filhos. Trata de ficar bonita, coloque uma roupa nova, esqueça a maria de filhos e vá passear, seja feliz, mas um feliz, não uma felicidade autêntica, de paz de consciência, de solidez de sentimentos, de responsabilidade, mas uma felicidade fútil, irresponsável, que não corresponde aos reclamos maiores do espírito humano. Então, esse tipo de felicidade pode trazer uma alegria, que não é felicidade momentânea, com consequências muito maiores de angústia. Então, por isso que a pessoa não fica feliz. Vai a outro psicoterapeuta e diz, ah, o seu problema é bioenergético. Alguém vampirizou determinado chakra seu e você está com uma frincha energética, mental energética, nesse determinado plexo. Então, lá vai a energização e a pessoa se cura ou fica protelando a solução do seu problema. E, assim a gente tivesse a contradição toda, quem é que está com a razão? E o Espiritismo vem e diz, todos ao mesmo tempo. Isso não é lógico, isso é psicológico, porque cada um está vendo de um ângulo diferente a mesma realidade. Só para dar uma ideia mais geral e mais didática, mais precisa a respeito, vamos ver, por exemplo, as três grandes escolas de psicanálise. A freudiana, a de Adler e a de Jung. Para Freud, o psiquismo humano, as bases, os impulsos que motivam são essencialmente sexuais. Então, a moça sonha com a caneta, então, ah, símbolo fálico. Então, tudo o que a pessoa pensa, só pensa naquilo, como se diz no Brasil. Então, dessa forma, a pessoa só vive em função de atender as necessidades fisiológicas genésicas. Porque se a gente pensasse, não, que bobagem, isso é infantilidade. É claro que todo mundo só tem aquilo na cabeça, alguém pode dizer, não é? Mas, se o impulso sexual é uma das necessidades fisiológicas, por que Freud escolheu a alimentação, que é mais importante do que a necessidade genésica? Porque nós podemos passar uma vida sem atividade sexual, com alguns tropeços, com alguns problemas, mas sem comer, ninguém vive. Ou por que não respiração? Nós não podemos passar dois minutos, no máximo três minutos sem respirar, pessoas de um excelente potencial orgânico. E por que não se falou de respiração? Tudo é a busca do ar, nós poderíamos dizer isso. Por que essa fixação? Porque foi necessário, pela dialética da evolução das ideias, que nós passássemos por um processo de compensação do atavio daquela repressão medieval, o período de obscurantismo, de castração da Idade Média. E por isso tinha que ter alguém que na época do puritanismo inglês, de que se vestia, acreditem vocês, se vestiam as pernas das mesas, para que elas não ficassem publicamente expostas. Vocês acreditam nisso? As pernas das mesas expostas? Então eram vestidas, acreditem, até lá embaixo. Então tinha que alguém chegar lá e dizer que as freiras e os padres dos conventos só pensavam naquilo, que todo mundo só tinha aquilo na cabeça, para depois, tese, antítese, chegarmos a uma síntese, uma afirmação estúpida, uma negação sistemática, para depois chegarmos a um consenso lúcido, uma percepção fidedigna, ou seja, fiel da realidade. É o que está acontecendo hoje. Nós hoje, segundo os psicólogos das linhas mais avançadas, humanistas, transpessoal, eles reconhecem que a maior castração de todas que a gente pode imaginar é a opressão, a repressão de nossa transcendentalidade. Nós somos seres essencialmente espiritual, somos espirituais, desculpem, espirituais. Circunstancialmente, somos seres biológicos, um circunstancial que vai durar alguns milhares de anos. Mas, bem, é circunstancial, porque o tempo não existe, como provou Einstein matematicamente. A matéria e a energia são conversíveis um na outra, mas não apenas isso, olha que extraordinário. Também, esse não só espaço-tempo compõe uma mesma realidade binômica com matéria, energia, espaço e tempo são uma coisa só. Extraordinário, não é? Então, cada vez mais nós chegamos a compreensões bem mais profundas da realidade. E aquilo que era considerado subjetivo, que é o caso da psicologia, psicologia não é ciência, ora, bola, essa coisa é tão volúvel, sujeita à opinião pessoal, aos valores pessoais. Ciência é física, é matemática, isso sim é precisão. Aí vem a física que diz que nada é concreto. Aquilo que parece ser não é, e o que não é é o que é, muitas vezes, não é verdade? Então, ah, isso aqui é sólido, eu pego, eu sinto, mas os sentidos enganam e quem diz isso não é o espiritismo, é a física. Então, vocês sabem, até um ginásiano ou um aluno de primário sabe que aqui, a nível subatômico, existe uma velocidade e uma instabilidade essenciais. Então, por imanência, tudo que parece sólido, não é sólido. E as únicas coisas que são duradouras não parecem ser. Ninguém toca no amor, ninguém toca na evolução, ninguém enxergou um dia a reencarnação. São fenômenos abstratos, mas como são concretos? Não é verdade? Então, cada vez mais a psicologia que parecia tão intangível se torna bastante concreta pelos efeitos que tem sobre nossas vidas a informação que nos leva à conscientização. Importa nesse detalhe. Informação, conhecimento é uma coisa, conscientização é outra. Começamos crendo. Então, por que tenho que crer? Mistério da fé, meu filho, ore para que Deus lhe dê a graça da fé. Então, algumas pessoas de psicologia primária admitem isso. Oh, meu Deus, como eu sou pecador, não consigo crer. Me ajuda, Senhor. Fica de joelhos, fecha os joelhos e acaba crendo mesmo. É um processo de programação neurolinguística. Ela injeta a ideia de que precisa crer porque se ela é sincera, lógico, ela tem que crer, Deus vai atender. Depois da crença, nós passamos à descrença. Foi a mesma questão da síntese dialética para chegarmos ao conhecimento. A antítese foi o período do século XIX, materialismo, negativista que atingiu o apoio no início desse século. E agora chegamos ao período de conhecimento. E vem agora os físicos, principalmente, falamos muito da física, a parte da ciência mais credenciada. E diz, todas as realidades consideradas sutis pelo Espiritismo, reafirmando com uma terminologia e uma apresentação fraseológica moderna, mas as mesmas coisas, fundamentalmente. E agora chegamos à fase da síntese. É o que nós estamos tentando fazer. Pois bem, Freud disse, tudo é sexo. Aí Adria diz, não, que nada. As pessoas só pensam em fama, poder, dinheiro, isso é o que interessa. O sexo é uma das coisas que secundariamente são utilizadas para que as pessoas atinjam esses três pontos. Então, alguém que está nessas faixas de pensamento diz, é claro que todo mundo só quer uma dessas coisas. Vai me dizer que não está pensando em dinheiro ou não está pensando na promoção pessoal ou então não está pensando no poder, vai se projetar na política em breve. Então, a pessoa pensa realmente e milhões de pessoas realmente creem nesse processo. E vem Jung, a terceira escola da psicanálise, falamos de Freud, Adler e agora Jung, e diz, não, as pessoas não pensam só em sexo, nem só na busca da autoafirmação. Elas pensam na busca do autoconhecimento. Todas as pessoas estão apenas caçando a sua identidade real. Quem tem razão? Todos os três. Vem Filomeno de Miranda e André Luiz para nos dizerem que Freud tratou de aproximadamente 66% da população de espíritos encarnados na Terra, que de fato vivem em função das necessidades fisiológicas. Aí ele chega para essa pessoa e diz assim, o que você quer? Qual a felicidade para você? Então ela diz, bem, ter o banquete que eu quiser todos os dias e Bruna Lombardi ou Cheronstone aqui mais para vocês comigo todos os dias, satisfazendo todos os meus caprichos, todas as minhas fantasias. Sim, o que mais? Ah, o que mais? O que mais do que isso? Comer o que eu quiser, quando quiser e ter Cheronstone ao meu lado? Ah, não, não existe felicidade maior do que isso. essa pessoa se satisfaz com essa realidade e algumas pessoas que supõem que se satisfariam com essa realidade não se satisfariam. É o caso, quantos de vocês não passaram por essa experiência que dizem assim, quando eu tiver aquela namorada eu vou ser feliz. Quando tem, desgosta, perde a motivação dois dias depois. Não aconteceu isso com vocês? Ou então, quando eu tiver aquele carro eu vou estar satisfeito, compra um carro, tem que ter outro e outro e outro e nunca se satisfaz. existe e como é que é então? E a pessoa que está na faixa da autoafirmação acha que tudo realmente é dinheiro e poder. Não consegue enxergar a dignidade e virtude em pessoa alguma. Quem está com razão? Todos ao mesmo tempo. A parte, o Adler, o Adler fez referência a 33% da população terrícola. Essas pessoas, acredito que nenhum de vocês está exclusivamente nessa faixa por estarem aqui, porque não tem nenhum interesse de estar ouvindo sobre espiritismo e psicologia. Para que eu vou querer isso? Quero saber de dinheiro, de minhas ações em Wall Street, perdoem inglês. Querem saber dos assuntos práticos, terra a terra, como eles dizem. E por fim, 3% apenas das populações humanas estão na faixa da necessidade de autoconhecimento. O que não significa que essas pessoas que estão nessa última faixa não tenham necessidades fisiológicas e necessidades de autoafirmação. sim, mas não têm prevalência sobre o seu psiquismo às demais. Então, todos nós compomos um conjunto dessas necessidades, mas algumas delas têm predominância. E é por isso que nós nos caracterizamos no nosso grau evolutivo. Todas têm razão ao mesmo tempo. Depende do ângulo de que observemos. Então, vamos colocar um caso prático. Uma moça, uma senhora, não vamos colocar uma jovem, mas fica mais fácil a gente imaginar. Chega a um ambiente, uma assembleia religiosa, vamos imaginar logo uma espírita para que a gente não pareça que a gente esteja caluniando de outra linha. Embora seria interessante também, mas tudo bem. Então, chega uma moça no ambiente evangélico, religioso, e vem um amigo, um rapaz, também jovem, bonito, etc. Então, estalam aquele abraço publicamente, mas o que é que tem? Estou no ambiente religioso, é claro que vão entender que eu estou com intenções puras. Então, dá aquele abraço, só que é uma pessoa muito sensível, capta, se estiver atenta, as impressões, as interpretações do ambiente em torno do seu gesto. Então, naquele momento, existe uma pessoa sexomaníaca, lembrando a fase Freud. Então, olha assim, só falta tirar a roupa. Faça, termine, termine logo o que você está querendo fazer. Eu estou entendendo, você não me engana, não, bobinha. Então, ela sente que a pessoa percebeu aquilo. Uma segunda, é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa que sempre pensa em algo mais. Então, diz, você pensa que engana, mas a mim, não. Eu sei que você quer parecer simpática, cativar a simpatia de todas as pessoas para depois lançar um cargo público. Já sei, está perto, já, 96 no Brasil, lançar-se com o vereador, certamente, ou vereadora, você está pensando. Ou no futuro, você é tão esperta que não pega as primeiras eleições, vai deixar para mais tarde, quando já estiver cativada a multidão inteira. E tem uma outra que é gananciosa. O rapaz é rico. Eu sei, nem todo mundo sabe, mas eu sei que ele é de família rica e você está querendo dar o golpe de baú, o bloguinha. Você parece esperta, mas eu sou mais do que você. Uma quarta pessoa é terrivelmente invejosa e diz, olha só, como ela é bondosa, meu Deus, eu deveria ser assim. E vibra uma energia terrível, ou então fica com inveja da outra que está sendo abraçada, que não foi objeto daquele sentimento. Uma quinta é ciumenta. Você me disse que era minha amiga. Olha como está tratando a outra. Não é verdadeiro o seu sentimento. Como se um sentimento de amor só fosse verdadeiro se fosse exclusivo. Aí é um sinal de que não é verdadeiro. A gente vê se uma pessoa é digna da nossa amizade, se ela é amiga de todos, se é amiga só de um, ela não é verdadeiramente amiga. Então a pessoa ciumenta pensa dessa forma. Deixa eu ver se falta alguma. Ciumenta, invejosa, a gananciosa, a vaidosa. Então a vaidosa olha assim, olha só, exibindo virtude antes do tempo. A santa Rona quer parecer anjo na terra, missionária, degradada no vale de lágrimas, nós espíritas. Olha só, lá vai a missionária. Então a pessoa que acha que por ela ser vaidosa, ela projeta a sua realidade na outra, quer exibir santidade antes do tempo. Então a pessoa pobrezinha, coitada, que se sente vítima daquelas vibrações todas, quantos de vocês não passaram já por essa experiência, acredito que quase todos ou todos. Então a gente pensa assim, não vale a pena. Mundo como esse, para quê? Sabe de uma? Eu vou voltar a ser como todo mundo é. E assim, pelo menos, não me agridem apenas por eu tentar ser boa ou bom. Essa é a última tentação. Não desistam, por razão nenhuma. Danem-se os outros, coitados, que não entenderem. Porque a princípio, as pessoas podem até maliciar. Mas se nós persistirmos na manifestação das poucas virtudes que portemos, a pessoa olha assim, tipo estranho, o que será? Será que está querendo alguma coisa? Será que é isso ou aquilo? Mas nós somos livros abertos. Aquela história de dizer minha vida é um livro aberto, como se nós tivéssemos o arbítrio de abrir ou não abrir as nossas vidas. Para o bom observador, todos nós somos livros abertos. Então, mesmo até pessoas com pouca perspicácia psicológica, com o tempo, elas flagram as nossas intenções verdadeiras. Sempre nós transmitimos isso. Pelo olhar, pelo gel, linguagem cinésica, não verbal, pelas vibrações. Todos nós somos médios latentes. A gente sente qual a intenção da outra pessoa. Então, chega um momento e eu não sei por quê. Eu não entendo. Vai ver que fulana, coitada, tão ingênua, em dizer assim, né? Coitadinha, tão inocente, vai sofrer tanto na vida, não é? Vocês notaram isso? A pessoa é materialista, a pessoa está fixada a valores primários, mas ela reconhece que a outra é virtuosa. Tem pena até, coitadinha, ela é sincera, vai sofrer tanto. Então, ninguém se preocupe com o que os outros vão pensar. E se pensarem, não tem importância. Pior para eles. Temos que vencer essa imaturidade psicológica nossa. E uma vez, olha que pensamento, que dizer, que pensamento bastante duro de um espírito que nos aproximou. Se você tem alguma virtude, se você tem alguma ternura, se você tem algum, qualquer sentimento bom e não manifesta, você está sendo três coisas. Suicida, homicida e genocida. Vocês acreditam nisso? Mas como é que é? Sim, suicida porque recalca os seus melhores sentimentos. Vai reverter em doenças de gênese psicossomática. Se você não transmite alguma coisa que pode socorrer a outra em qualquer problema psicológico, você é homicida. Porque ela poderia se aliviar de alguma tensão, de algum vexame interno ou relacional que ela esteja vivendo e você não consolou, não aliviou um pouco a tensão dela. Ela vai morrer mais cedo por causa da sua falta de caridade com ela. E terceiro, é genocida porque isso se processa, se dissemina em cadeia. Outras pessoas com mal-estar e você próprio vai começando a lastrar uma epidemia de mau humor, de sofrimento, de descrença, de infelicidade. Então, você que está com vergonha de parecer ser bom, é um genocida. Olha só, que coisa forte para todos nós que acredito que vocês todos passaram já por alguma reflexão desse tipo. O que os espíritos superiores têm nos dito. Então, não tenhamos vergonha porque é natural que haja calúnia, a má interpretação em qualquer experiência que tenhamos. Isso, nesse momento, aconteceu, estamos falando disso porque na área psicológica, como somos, como dizemos, um ser multidimensional, segundo um doutrinador, um confrade nosso do Paraná, nós temos uma tetradimensão e vamos falar de uma outra forma de dividir em quatro dimensões. Primeiro, a realidade biológica, a psicológica, a sociológica e a espiritual. Nós preferimos essa divisão, a realidade somática, corpo, psicossomática, o perespírito, mental somática, o corpo mental que a André Luiz já fala, e, por fim, a realidade espiritual que nós não temos como abordar. Então, nós não conseguimos chegar aos níveis sociológico e espiritual ou ao nível mental e ao nível espiritual se nós resolvemos um problema psicológico e emocional. E essa questão da projeção psicológica que contamos, da jovem que sofre a malícia de todo mundo, nos impede de que nós evoluamos. Então, como conseguimos contar para ilustrar mais ainda um outro caso de amadurecimento psicológico do indivíduo e, pelo exemplo prático, facilita a gente entender. Um garoto usando uma moça, deve usar um rapaz. Para essas coisas piores, eu prefiro usar os rapazes, para não ser suspeito. E é comum mesmo, os homens são tão burros como disse uma irmã minha certa vez, mas flagram todas as emoções, não é mesmo? As mulheres são perspicazes, psicologicamente muito, são mais sagazes, inclusive por patrimônio psicobiológico, porque os homens tinham força na selva e as mulheres tiveram que desenvolver argúcia para se defenderem. Então, hoje, graças a Deus que a maior parte das mulheres tem o sentimento maternal, sendo mães biológicas ou não, porque se não fossem, não é? Coitada da humanidade. Estamos aqui graças ao jeitinho das mulheres, o jogo de cintura, de articular sabiamente as relações dentro de casa, enganando com a boa intenção o marido e os filhos para manter a paz doméstica. Ana, digam aqui as mães e esposas quantas vezes já não usaram isso. Dessa forma, um rapaz geralmente ingênuo que fica grandão, como alguém me disse hoje, ficam só no tamanho, né? E, no entanto, por dentro, garotos. E as menininhas, com 11 anos, já estão cheias de artimanhas, de olhares de sós lá e estão se fazendo um jogo de cena, né? Pois bem, isso depois vai ser utilizado em outras esferas de ação na vida. O rapaz, coitadinho, muito ingênuo, tem o seu confideno, vamos considerar que seja um psicoterapeuta que entende do assunto. Esse maduro, uma exceção, um homem psicologicamente maduro. Então, dessa forma, ele se apaixona. Doutor, me apaixonei. Meu filho, foi. Me diz o que você está sentindo. Ah, minhas mãos ficam tremulas. Eu sou frio. Eu fico todo nervoso quando ela passa por perto. Ah, meu filho, você não está amando. Você está desejando. Isso é atração sexual. Se você não sentiu antes, realmente é uma emoção muito forte, mas ainda não é o amor. Passam-se alguns meses e lá vem o rapaz. Doutor, agora é amor. Pois bem, o que você sente? Ah, olha, eu não suporto vê-la conversando com ninguém. Não sinto. Às vezes até que eu sinto o tremor, mas não é constante. Não fico nervoso, o coração não acelera mais. Mas se ela ficar conversando com outro rapaz e só falta avançar e esganar, com que dificuldade eu resisto esse impulso? Meu filho, já é um sentimento superior, mas ainda não é amor. É posse. Você está possuindo a moça, você não está amando. Passa-se algum tempo mais e ele diz, doutor, agora eu tenho certeza absoluta que é amor. O que você sente? Tudo, ela é perfeita. Ela é divina. Ela não tem defeitos. Não me comente nada que eu vou ficar irritado se eu disser qualquer coisa que põe suspeita as múltiplas e infinitas virtudes dela. Então, nesse momento, é muito abaixo dos dois outros sentimentos que nós comentamos. Porque ele está fazendo uma projeção da ânima no jargão da psicologia analítica, ou seja, o nosso ideal, que no homem é a ânima, a alma feminina, e na mulher é o ânimos, a alma masculina, o príncipe encantado para as moças, que acontece menos, a gente pensa que as mulheres é que se apaixonam mais, não é? E por estatística, os estudiosos do assunto dizem que os homens é que são bobalhões quando se apaixonam. É muito mais fácil um homem se apaixonar idolatricamente do que uma mulher. Porque a mulher fica, quando a gente faz elogio a um homem, então ele fica encantado. É mesmo? Você acha? Você é tão inteligente? Não diga. Então, às vezes nem fala, mas por dentro, nossa, que maravilha, será que eu sou isso tudo? Com certeza. Então, se você diz a uma mulher, você está tão bonita, por que ele está dizendo isso? Você é tão inteligente, conversa, está querendo me enrolar. A mulher dificilmente aceita de primeira vista um elogio. Ela prefere manifestação de bondade, de sinceridade, porque ela tem problema nessa área. Por isso que diz, eu não confio em amigas mulheres. Ela é mulher, claro, os homens adoram para as amigas mulheres, porque não percebem com quem estou lidando. Então, dessa forma, a mulher tem esse problema de sinceridade. Quando ela vê bondade, que ela reconhece como legítima, ela se encanta, não tanto com elogios. Dificilmente ela vai se encantar. Então, dessa forma, no momento em que ele diz que eu estava na parte da projeção, não é assim? Então, o homem projeta a sua ânima, é terrível, nesse momento não há nenhum amor pela pessoa. Ele está se espelhando o seu ideal, que é um aspecto feminino, que não tem, que não existe nele, que é a feminilidade sublimada. Ele está projetando uma figura e pobre, coitadinha dela, quando um dia ele descobri que ela não é perfeita. E perfeita, não conforme o padrão universal de perfeição, mas perfeita ao modo dos caprichos dele. Miserável. eu esperava uma coisa diferente de você, mas ela é humana. Não, não admito, fui enganado, não é? Porque ela não é perfeita, não era aquilo que nós esperávamos. Meu filho, você não está amando, você está projetando, você não está vendo a moça, você está vendo um reflexo de si próprio. Passa-se algum tempo, ele é muito obediente, ouve, agora vamos dizer que passam muitos anos, porque ele vai amadurecendo. Isso acontece às vezes, gente, no correr de muitos séculos de evolução. Estamos apenas didaticamente sintetizando, para que a gente se situe e tente pular por um salto quântico, evolutivo, consciencial, para a fase seguinte. Diz, doutor, agora eu estou amando. Essa é de verdade. Sim, meu filho, o que você está sentindo agora? Olha, ela tem defeitos. O senhor tem razão. Eu vejo que é uma pessoa humana, mas ela é tão madura. Olha, quando eu tenho qualquer problema, ela sempre sabe como destrinchar a situação complexa. Ou então, ela é tão sensata, ela é tão calma, ela sempre me acalma. Meu filho, você não está amando. Esse sentimento já é um sentimento nobre, está próximo do amor, mas ainda não é amor. Você está admirando. E admiração é um sentimento nobre, mas não é amor. Passam-se mais alguns anos, vamos dizer assim, então ele vem, doutor, dessa vez, eu estou absolutamente convicto de que é amor. e é, meu filho, o que é que você está sentindo agora? Ah, é uma coisa que dói, porque, olha, eu apronto tanto com ela, o senhor não queria saber. E ela até percebe e não me diz nada, nem sequer demonstra. Eu fico nervoso só em me lembrar das coisas que eu já fiz e ela não ligou. E diz, meu filho, isso que você sente, cheio de remorsos, de angústias, de sentimentos ternos, é um sentimento muito nobre, mas ele não é amor, você está tendo gratidão por ela. E tem algumas mulheres que manipulam muito bem isso, porque, às vezes, não são tão nobres assim, mas passam por nobres. Então, elas fazem assim, sorriem, fazem ele perceber que ela percebeu, e ela percebeu, mas não gostou, mas diz que não gostou, faz entender que não gostou, ou que gostou, para ele pensar, não é? Que ela, dessa forma, está sendo muito, muito virtuosa, não é? Então, dessa forma, ele fica atormentado de remorsos, muitas vezes, por manipulação da esposa, e muitas vezes, é virtude mesmo. Há mulheres que conseguem superar esses problemas, embora seja muito difícil, porque é humano. E, por fim, agora, vamos chegar, vou jogar, para você não ficar nele, também, né? Vamos, vamos chegar, vamos fazer o amor puro, o amor verdadeiro, duas alternativas, uma humana, e uma que se aproxima da alternativa já angelical. A primeira, então, chega, finalmente, a nossa personagem imaginária, e diz, doutor, agora eu acho que estou amando. Ele já não tem mais certeza, as outras ele tinha certeza. Eu acho que estou amando. Meu filho, como é que é? Olha, para falar com sinceridade, eu acho que não é amor mesmo, mas diga como é. Veja bem, ela não me atrai, eu não sinto nervosismo quando ela está falando com alguém, não acho ela perfeita, tem tanto defeito, nem admira em coisa nenhuma, mas eu gosto de falar com ela. ela tem gostos semelhantes aos meus, os valores se assemelham da mesma forma, temos metas parecidas de vida, e é minha companheira, eu gosto de estar ao lado dela, eu me sinto bem em estar com ela. Meu filho, isso é amizade, isso é amor. Ele chegou, a primeira fase é amor, aí, todos nós temos, envolvendo sexo ou não, isso é amor, porque para uma vivência relacional íntima, e às vezes a gente fala isso para um jovem, ele acha que é utopia, não é? Que a gente primeiro tem que ser amigo, conversa, fazer amizade, eu quero mais, é curtir a vida, não é? Mas quem já é casado, quem já teve experiências afetivas, sabe, e todos vocês aqui estão nessa fase, que não é possível, sem ser termo de companheirismo, o mínimo de amizade, manter sua relação sólida com qualquer pessoa. Mas existe uma forma de amor, que muita gente se engana achando que está tendo, e não tem, é raríssima na Terra, que é o amor. Vamos colocar como acontece, a personagem chega, exultor, olha, está muito mórbido, eu acho que eu estou com um problema psicológico, a pessoa realmente lúcida chega dessa forma, não vem com certeza que está amando, eu estou com um problema sério emocional, o que é, meu filho? Ela pronta comigo, ela faz de tudo, ela não me atrai fisicamente, ela não me desperta ciúme, eu não admiro em coisa alguma, ela não gosta de nada do que eu gosto, não tem valores semelhantes aos meus, os objetivos de vida são completamente díspares em relação aos meus, e eu só quero uma coisa na vida, fazê-la feliz. E o que é isso, doutor? Amor, isto é amor angelical, doação sem qualquer interesse. Estamos falando que isso é raríssimo, porque algumas pessoas se iludem, e é a questão daí da defesa psicológica, e se passam para si próprias de vítima, para fugirem de enfrentar as suas frinchas psicológicas. Ah, eu sempre me sacrifico, porque eu sou a vítima, e ele é o culpado. Então, o caso, por exemplo, do marido, que agride a esposa, e ela faz uma agressão muito maior, deixa ser agredida, porque dessa forma, ele vai ficar com remorso, e eu estou em paz com minha consciência. Muitas vezes, a necessidade de lucidez, de tristandade, é dizer, não admito que você me agrida, amar o próximo, como a si mesmo. Foi Jesus que disse isso, se nós não nos amamos, não nos respeitamos, como é que nós vamos amar os outros com sinceridade? Então, saber o limite, dizer, meu filho, eu gosto muito de você, mas agora você vai ficar de castigo, não agredir fisicamente. Segundo a maior paz dos psicólogos, a agressão física, a punição física, é apenas descontrole emocional dos pais, embora seja um desafio isso, eu com um sobrinho em casa, tenho uma ideia do que seja. Então, é muito difícil, mas é uma necessidade. Nós temos outras formas de punir, é necessário a punição, é necessário o limite, para que a criança cresça com discernimento do que é correto e do que não é correto. Então, dessa forma, nós fazemos uma projeção psicológica de nossas realidades íntimas na outra pessoa. O que é a projeção psicológica? Nós somos um ego. O ego se cinde em dois espectros de personalidade, quando nós queremos representar o papel do menino bom ou da menina bem comportada. Nós nos tornamos persona e sombra psicológica. A persona é o rapaz bonzinho, é o rapaz sempre controlado, é a moça sempre conciliadora. Isso acontece muito desde a criação, quando a gente está sendo submetido ao regime de educação dos nossos pais. Nossa, como ela é maternal, olha como ela gosta de brincar com bonecas. E, dessa forma, a menina, às vezes, nem gosta tanto de brincar de bonecas, mas se condiciona a só brincar de bonecas, porque, senão, meu pai não vai me botar no colo e dizer aquelas palavras lindas, não é? Olha como ela está bonitinha. Então, a moça se condiciona à aparência. Ou, então, veja como ele é valente. Ele nunca chora. Não demonstre sentimentos. Olha só como ele é forte, porque se tornou raivoso. Então, nós recebemos programações psicológicas para ser determinada coisa. Só que, muitas vezes, essa programação não corresponde, cultural, ao que nós realmente somos. E o que acontece? Aquilo que nós realmente somos colocamos para debaixo do tapete. É tudo o contrário do que parecemos, muitas vezes. Então, aquela moça, tão doce, meliflo, a voz dela, e ela tem um ódio e uma agressividade monstruosas. Então, uma vez, uma senhora se aproximou de mim e disse, Benjamin, meu marido, é um monstro, Benjamin. Aí eu, e é, dona Funda, me surpreendi, eu não esperava isso dela. É um monstro, Benjamin. Quanto mais eu ficava perplexo, mais ela acentuava aos superlativos. É um monstro. E eu vendo já as cobrinhas da medusa saindo da cabeça dela, não é? Porque aquilo era ela projetada no outro. Porque, quanto a pessoa é agressiva, e nós não somos agressivos, a gente vê a pessoa como um doente. Meu marido está doente, está com algum problema, eu preciso de ajudá-lo. E não é um monstro, está me devorando, me engolindo, acabando com a minha vida. Somos nós que estamos permitindo e queremos que isso aconteça para não nos enxergarmos como algozes de nós mesmos, os responsáveis por nossa infelicidade. O Espiritismo, estávamos comentando na casa com o Kate, o Espiritismo é uma doutrina de responsabilidade. As pessoas têm medo, não é, Kate? Quer dizer, as pessoas têm medo, muitas vezes, pelos compromissos acentuados que o Espiritismo nos traz. Justamente, nós somos os artífices do nosso destino, da nossa infelicidade, da nossa felicidade ou da nossa desgraça. Então, dessa forma, nós projetamos no outro aquilo que não somos. A pessoa muito tímida, interessante que na questão da timidez, tem duas interpretações de psicólogos respeitáveis. Uma é Ken Wilber, ambos americanos, e a outra, Carol Pearson. Ken Wilber diz o seguinte, a pessoa tímida, ah, eu não aguento falar em público. Eu fico angustiadíssima e dificilmente uma pessoa não tem uma pontinha de nervoso quando falo em público. Então, qual a impressão que a gente tem? Muitos de vocês vão sentir que é exatamente isso. Quando a gente vai falar em público, os olhos cravados em nós, nos despindo psicologicamente, aquele vexame sendo dissecado por críticos contumados. A sensação é essa, né? Não posso falhar. E eu vou falhar porque estou com medo. E quando eu falhar vai ser pior, é uma bola de neve. Vou ficar gaguejando, vou ficar mais nervoso ainda. É um horror. O que significa isso? A pessoa acha que todos estão muito interessados, ou eles interessados, em observá-la. Ela está projetando nos outros o interesse que ela tem nas pessoas. Às vezes o indivíduo está lá em cima, o outro está você jantando, está numa boa pensando em outras coisas, está pensando em casa, na namorada, em Sherostone. Não está nem aí. E a gente está nervoso, mas o outro não está nem um pouco. Nós é que estamos sozinhos, nervosos. Então, nós estamos projetando a nossa generosidade nos outros. Quanto mais uma pessoa fica nervosa em público, pode ser sinal de bondade, de interesse pelo outro. Mas existe uma outra versão. Então, tem um tímido, um introspectivo, normalmente um menininho almofadinha, muito bem comportado, muito certinho. Essa pessoa, ela é terrivelmente vaidosa. vamos usar outro termo, narcisista. Ela não admite nem de longe a hipótese, alguém renegá-la, discriminá-la, criticá-la. Então, antes que isso aconteça, ela evita a possibilidade de acontecer. Então, eu falar com aquela mocinha que eu estou apaixonado por ela, inconscientemente vem essa ideia. E se ela, se ela disser não, jamais, não vou. Conscientemente, a pessoa não admite, mas é um narcisismo terrível. Então, é bom para que nós façamos um autoexame. Onde é que eu estou? Estou para lá ou para cá? Normalmente, um pouco no meio dos dois. É a questão mais saudável, porque isso são situações caricaturais extremas para que a gente interprete e faça uma avaliação pessoal no nosso caso íntimo. Tem uma outra forma de projeção psicológica que é a da hostilidade, que nós falamos de agressividade. Então, aquela madame, vamos falar da questão, uma pessoa que não aparenta nem um pouco de agressividade, que tem horror, ojeriza a pensar em sair de casa, porque ela vai ser sequestrada, vai ser estuprada, assassinada, assaltada, alguma coisa de terrível vai acontecer a cada esquina. O terror, o inferno, está a cada esquina de New York. O que é isso? Embora nós recebamos uma lavagem cerebral pela mídia de que o mundo está cada dia pior, uma mentira das mais brilhantemente elaboradas, mais redondas, lê da mentira, que é o mundo está cada vez pior, está cada vez melhor. Baixa que lembremos que há apenas dois mil anos, menos que isso, mil e seiscentos, mil e quinhentos anos atrás, se fazia, na Roma dos Césares, espetáculos sanguinários. As pessoas gritavam, honravam de prazer, vendo um ser humano destroçado, ali, ensanguentado. Isso é completamente inconcebível hoje. Nós vemos hoje os estádios abarrotados de gente. Muitas vezes a gente acha até primitivo isso, gritando por causa de uma bola, mas, meu Deus, que primitivismo. Mas o que significa historicamente mil e seiscentos, mil e setecentos anos? Pois aquilo mesmo acontecia com espetáculos sanguinários. Nós evoluímos muito. Pois bem, então, essa pessoa que tem horror, ela está projetando a sua agressividade. Todos querem fazer alguma coisa de errada comigo, de mal comigo, porque eu quero fazer isso com todo mundo. logo, eu sou a vítima, porque não admite isso em mim. Isso tem muito no meio espírita, até religioso, de uma forma geral, que a gente diz assim, dona fulana, a senhora perdoa o seu fulano? Perdoa sempre. Não tenho raiva de ninguém, nenhum inimigo. Eu fico impressionado quando a pessoa diz isso. Inimigo, tudo bem, não. Mas nunca senti o ódio, raiva. Olha, o ódio, a vingança, o desejo de vingança, é a degeneracência da raiva. Mas raiva é sinal de sensibilidade. Tem que se sentir raiva. Se não sente, está doente. E o que acontece quando a pessoa não sente raiva? Ela projeta a sua raiva e, pior, fica com um sintoma. Ela luta com duas coisas. Primeiro, a raiva vai para uma projeção psicológica para os outros. Eles estão com a raiva de mim, sou eu que estou com a raiva dele. Eu não sei por que fulano sente aquilo de mim. Eu não sinto nada. Eu perdono sempre. Ela que está furiosa, mas pensa que o outro que está. E o outro, às vezes, não está. Embora possa estar. Não interessa saber se existe a percepção na realidade direta ou não. E como é que a gente distingue? Pela percepção emocional do evento. Vamos imaginar uma situação. Dona fulana é tão vaidosa. Ou então, Dona fulana é muito vaidosa. Olha a diferença. Simplesmente percebi. Realmente ela é vaidosa. Vija, tão vaidosa, intragável. Nesse momento da projeção. Ou então, ele é um sexo maníaco insuportável. Ou então, coitado, é um rapaz com desequilíbrio sexual. Eu não gosto de me aproximar dele porque ele invade o meu pudor. Por isso, eu não estou com ele. Mas sem muitas angústias, muitos constrangimentos excessivos, não é? Quando a gente vê muito abalo emocional, é exatamente o que nós temos e muitas vezes não reconhecemos. Então, dessa forma, a pessoa projeta no outro a sua raiva, a sua agressividade. Como todos os demais sentimentos. Então, tudo o que se passa em torno de nós é um reflexo de nossas realidades interiores. É por isso que, diz Bezerra de Menezes, nos passagens lapidários, desculpem, do Espírito Bezerra de Menezes, pela pena médium única de Chico Xavier, que devemos amar os nossos inimigos no sentido dos nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, porque eles são correspondentes diretos das nossas pendências evolutivas. Dessa forma, quando alguém está dentro de casa e pega justamente naquele ponto, mas será possível? Poderia ter outro defeito, mas justamente esse, que é tão difícil para mim, graças a Deus, ele vem nos lembrar que existe uma falha, uma lacuna para ser resolvida rapidamente. Os nossos assuntos evolutivos emergenciais nos são lembrados diuturnamente por nossos maridos ideais, nossas esposas maravilhosas, nossos filhinhos perfeitos. Então, dessa forma, eles nos tocam, nos estimulam a gente chegar onde deve chegar por preguiça nossa, muitas vezes, de descobrir imaturidade e falta de percepção que é própria do nosso precário nível evolutivo. Então, existem três tipos de projeção psicológica. A pressão, quando a gente se sente muito pressionado, é sinal de que existe um impulso nosso que foi projetado para o outro e o outro me pressiona. Então, Ken Wilber conta um caso de um jovem, de um senhor de meia idade que foi, resolveu fazer, arrumar, fazer a arrumação da sua garagem. E ir lá com as ferramentas, aquela bagunça toda, ele está fazendo a arrumação. Então, no meio do caminho, ele começa a entrar num conflito. A preguiça começa a bater e ele começa a se distrair com uma carta que ele escreveu há muitos anos, declaração de amor, esposa, então ele se distrai, lê aquilo, diz, olha só, e não sabe, não revela para si próprio que a preguiça dele está interferindo, jamais. Ele reconheceria aquilo para si próprio. E o que acontece? A esposa aparece e diz, fulano, querido, Jack, você já terminou? E ele se exaspera. Que horrível, como é que você me pressiona dessa forma? Não está vendo que eu estou calmo, aqui quieto, na garagem, etc. Então, nesse momento, nela foi projetada a preguiça que ele não queria admitir em si próprio. Que mulher policiadora, que mulher que me azucrina, que mulher que me sufoca. Ela até pode ser azucrinadora, sufocadora, policiadora, pode, mas o fato de ele se exasperar é um sinal de que aquilo existe, existe uma chave de contato. Olha a questão da obsessão e a perseguição dos espíritos e as chaves de contato que estão no nosso coração. Se chegar um obsessor sexomaníaco, vá lá. Não, não quero. A gente não vai. Ou então, já pensou uma pessoa que é abstênia e que chega um viciado em álcool da espiritualidade, beba um trago, o máximo que se for um médium muito bom é receber um quadro mental e uma garrafa de uísque de vinho. Por que eu estou pensando nisso? Deixa para lá. Não adianta. Não existe a chave de contato. Por isso, ninguém precisa ter medo de obsessor, nem muito menos transferir culpa e responsabilidade para eles, porque somente nós mesmos fazermos o que queremos. O máximo que eles fazem é alimentar processos negativos ou positivos que já existam em nossos corações. Dessa forma, há uma forma de projeção psicológica que é a pressão. Uma outra forma é a obrigação. É a forma positiva de projeção. Então, seu fulano, uma pessoa muito generosa e se pergunta, mas olha só, como o senhor faz muito, por que o senhor faz tanto assim? Ah, não, isso é só porque é o meu dever. Eu só faço isso porque fui educado para ser assim ou porque tem meus filhos, minha família, etc. Esse senhor não está querendo reconhecer a sua generosidade. Então, ele diz que alguma coisa o abriga a ser dessa forma, projeta uma coisa que não admite em si. Aí existe a projeção psicológica e a outra é a rejeição. Pobre, coitado de mim. Ninguém me dá importância. Eu faço tanto por todos e ninguém me dá valor. Um detalhe, um sinal, claro, de que a gente está projetando é quando todo, nós não temos um defeito de jeito nenhum e todo mundo tem um pouco ou muito desse defeito. Então, nesse instante, nós podemos ter certeza que existe uma projeção, embora existam níveis menores da projeção psicológica. E, por fim, vamos entrar agora na defesa psicológica e eu vou citar apenas para não ficar cansativo para vocês. Na defesa psicológica, segundo Pia, Melody, existem primeiro três níveis e depois outros três mais profundos. Supressão, desculpem, repressão. Na repressão, a gente faz uma memória desaparecer, mas ela, de fato, não aparece. Então, a gente começa a falar sobre agressão sexual a crianças e diz, nossa, que horror, coitado dessas crianças que sofreram agressão sexual na infância, esses indivíduos que sofreram agressão sexual na infância. Então, chega um psicoterapeuta muito hábil e experiente e diz, tente se lembrar, você tem certeza que isso não aconteceu com você? Não, 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 não. Então, ele vai aos pouquinhos garimpando a memória do seu paciente e ele, doutor, estou me lembrando de uma cena. Me descreva, mas está muito vaga, me descreva. Daqui a pouco, ele está com um quadro perfeito de um abuso crasso da sexualidade que ele sofreu. Isso é repressão. A memória existia, mas estava meio abafada por uma necessidade de defesa psicológica do indivíduo e não reconhecer que aquilo existia. é a neurose, é a psicose, que já hoje tem nomenclaturas diferentes, mudou a nomenclatura toda, a terminologia toda mudou. Agora são transtornos da personalidade, transtornos emocionais. Então, a neurose e a psicose, a gente pensa que é um processo de desarticulação da mente. Não, não é. É o contrário do que parece. A neurose e a psicose são formas de reestruturação da mente para suportar um impacto que sobrepôs a sua capacidade de confrontação com essa realidade. Então, a pessoa cria defesa porque ela se desestabilizaria se tivesse contato constante, consciente com aquela lembrança. E existe a supressão. Na supressão, só se pode atingir, consultar essa memória através de hipnose. A pessoa, em absoluto, consegue se lembrar. Até os sete anos, e é um fenômeno que a psicologia não explica, mas o espiritismo explica, acontece uma espécie de mata-borrão. Simplesmente, a pessoa esquece o que aconteceu, não se lembra quase nada que aconteceu nos sete anos. Isso por conta da questão da reencarnação que não se processou de tudo. Dos sete anos em diante que a pessoa realmente passa a se assenhorear completamente do seu somo, do seu corpo físico. até aí, é como se nós estivéssemos semi-desdobrados. Não somos completamente, não dominamos completamente o corpo físico. E muitas memórias são registradas no cérebro perispirítico, o que o especialista do Dr. Ramendras Banerjee, já desencarnado, na Universidade de Jaipur, na Índia, chama de memória extra-cerebral. Entretanto, muitas vezes, a supressão acontece não por uma questão perispirítica, pela falta do encaixe, da coincidência do psicossoma com o somo, mas por uma defesa psicológica. E, por fim, nessa fase, nós temos a dissociação. A dissociação é o seguinte, uma jovem está sendo estuprada. Então, ela se vê de fora e diz, coitada dessa moça, que situação horrível, ninguém vai socorrê-la para não entrar em paranoia ao se perceber sendo violentada. Para nós espíritas, isso é um desdobramento, a pessoa saiu de si com a ajuda dos espíritos, bota ela para a falha do corpo para ver se ela sofre menos, como acontecia com os máteres cristãos que muitas vezes desdobravam pouco antes de acontecer a agressão dos leões ou qualquer forma de tortura, os que tinham mérito. Então, aí acontece a dissociação. Outros níveis existem, a minimização, quando a pessoa diz, você bebe muito, não, nem um pouco, eu bebo muito? Não, eu bebo pouco. Eu não vou dizer que eu sou alcoólatra, apenas eu bebo todos os dias. Cinco cervejas, não, eu bebo, socialmente. cinco cervejas por dia. Então, a negação, de modo algum, o que se quer dizer que cinco cervejas é bebida? Não, de jeito nenhum. Ou delusão? A delusão, a pessoa diz que em absoluto isso faz mal. Alcoolismo, para mim não existe alcoolismo, só porque eu bebo cinco garrafas de pinga todos os dias, de modo algum, isso não faz mal a qualquer pessoa. É a delusão. Existem diversos níveis de defesa psicológica. O que nós temos que fazer? trabalhar e agora vamos fazer. É uma pena a gente falar esse assunto tão vasto em uma hora, não é? A gente está apertando o possível, pulando em tópicos, mas eu queria fazer uma citação rápida. A psicologia arquetípica. O que são arquétipos? O que fazer com esses problemas todos nós temos? Defesa, projeção, etc. O arquétipo é um padrão mental universal que existe em todas as culturas, em todos os povos, em qualquer época. São como se fossem espíritos, mas não são espíritos, não são entidades vivas, inteligências em evolução. São como se fossem formas psicológicas ou mentais que nós adaptamos, absorvemos para nós mesmos a fim de construir a nossa personalidade. Então, o arquétipo, nós, nossa personalidade é constituída da fusão de diversos arquétipos. Vamos imaginar o que seria um arquétipo? Uma representação prática, lendas populares, mitos, antigos ou modernos. Madeline Monroe é um arquétipo. Não tem a moça que quase parece Madeline Monroe? Os gestos, a forma sedutora, a ginga, o James Dean. Por que essas pessoas, às vezes, sem grandes talentos, caem no amor popular? Porque são retratos, são médios, vamos dizer assim, entre aspas, porque não é espírito propriamente, desses padrões de ser, de sentir, que são universais. São os arquétipos. Todos nós vivemos arquétipos sem o saber. E aí é que entra a questão do animismo e do fenômeno mediúnico. E antes de chegarmos ao animismo, lembremos que há um outro conceito que é diferente de arquétipo e que nós confundimos. É o estereótipo. Porque o arquétipo vivifica. Quando a gente descobre o arquétipo de que precisa para a nossa plenitude, a gente começa a se sentir mais pleno, mais produtivo, mais gratificado, mais em paz. O estereótipo mutila. Então a moça que vive a Madeline Monroe pode estar vivendo o estereótipo da moça sedutora da Vênus de Milus e não o arquétipo da Vênus, o arquétipo de Afrodite, a grega, que é a mulher que consegue usar a sua energia sexual para atividades criativas, artísticas, para estimular no seu parceiro aquilo. É diferente. É uma visão positiva com reflexos produtivos diferente do estereótipo que castra a pessoa, que sufoca a pessoa. Então no animismo, muitas vezes, a pessoa incorpora um arquétipo, não incorpora espírito nenhum à sua interpretação daquele arquétipo. Então aparece o viciado em drogas. E muitas vezes, nas reuniões mediúneas, vamos falar no sábado sobre a mediunidade, se tiver interesse na área, então lá está o rapaz, a moça, a médium, o rapaz, incorporando um sofredor do umbral. Então as mesmas lágrimas, as mesmas palavras, as mesmas lamentações, e acha estranho, mas só aquela mesma coisa pode ser, vamos ficar bem atentos, que haja um processo aí de natureza mediúnica. O médium tem uma especialidade técnica naquela área, recebe suicidas, ele é mais apto àquilo, mas muitas vezes não. É um arquétipo, então o mentor sempre fala aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas exortações. Às vezes mudando as palavras, então isso pode ser não um espírito, mas um arquétipo. E seria bom que nós espíritas compreendêssemos mais isso para distinguirmos o animismo, ou seja, o reflexo do inconsciente, subconsciente, e o médiumismo, que seria o fenômeno mediúnico autêntico, que muitas vezes é tão sutil que a gente não percebe. A gente falando aqui parece que não está incorporado, mas há uma direção dos espíritos. E muitas vezes um médium que está incompleto, trans, inconsciente, não tem espírito algum, aqui houve um processo, uma falha, uma dissociação no seu psiquismo, ele está apenas manifestando um fragmento de sua personalidade. Então, é uma coisa muito complexa, muito sutil, só experiência, observação, muita atenção, faz com que a gente distinga uma coisa de outra. E, por fim, vamos pular rapidamente, passar para o que nós consideramos o fecho do nosso trabalho por conta dos resultados práticos que podem fazer, que é o estudo da psicologia feminina, a necessidade da ascensão da feminilidade em nossos corações e que já está acontecendo na sociedade. Nós passamos, segundo os especialistas, por fases, ciclos civilizacionais relacionados ao patriarcalismo ou ao matriarcalismo. Mais ou menos, por volta de 3 mil anos atrás, nós saímos de uma fase de patriarcalismo e entramos em uma fase, desculpem, saímos de uma fase de matriarcalismo e passamos a uma fase de patriarcalismo. Para lembrar vocês, desculpem, para lembrar vocês, aquelas deusas, a deusa-mãe de Creta, de múltiplos seios, aquelas figuras, aquelas estatuetas ruídas do período da arte rústica, da arte rupestre, que aparecem, senhoras, muito obesas, com muitos seios, era o sinal do sentimento de confiança que a maternidade despertava na época. Nós, então, entramos na época dos deuses gregos. A mulher começou a declinar a importância até chegarmos aos pais da igreja, que tinham verdadeira ojeriza das mulheres, eram misógenos, no sentido pleno da palavra. Santo Agostinho, quando recebia a visita de qualquer mulher, até a mãe e a irmã que eram freiras, tinha que um homem estar presente, porque a mulher era representante de Satanás. Pobre dos monges, coitadinhos, tentados pelas mulheres até no sono. Durante os sonhos as mulheres vinham atormentá-las, porque eles, homens santos, homens de Deus, não podiam pensar naquela coisa horrorosa. Então, as mulheres eram culpadas por eles terem impulsos sexuais, que era considerada uma coisa negativa e mórbida. Dessa forma, surgiu o culto à repressão da mulher. E a sociedade castradora, que considerou, por exemplo, um dos pais da ciência moderna, do pensamento moderno, Francis Bacon, chegou a dizer que a natureza deve ser submetida ao talante do homem, assim como a mulher o é aos caprichos e desejos do seu esposo. Então, por isso que nós desenvolvemos esse desequilíbrio ecossistemático, ecológico que nós estamos vendo. por conta do pensamento usurpador, utilitarista negativo da masculinidade. Estamos passando agora a um declínio do patriarcalismo, mas não para entrarmos numa fase de matriarcalismo, mas para entrarmos numa fase de equilíbrio, de síntese. E nós vemos que os movimentos de vanguarda, a psicologia, a diplomacia, a democracia, a preocupação com a ecologia, a religiosidade que está em exceção, todos eles caracterizam sentimentos femininos. Nós, tanto homens como mulheres, eles estão mutilados porque não vivemos de forma saudável a nossa feminilidade. Então, por exemplo, a mulher não confia em outra mulher, não todas, estamos falando em geral, de forma genérica. Ou então, a mulher quando vai orar, é claro que ela sabe que Deus é um ser transpessoal, é um ser que não é nem homem nem mulher, mas emocionalmente ela visualiza um homem, porque nós homens também fazemos assim, já que Jesus, o representante de Deus para nós, Jesus era um homem. Então, eu, que sou mulher, sou inferior, já que Deus, quando quer se representar, sempre o fez por formas masculinas. Olha, isso é uma coisa que não é consciente, mas o emocional vive. Então, nós precisamos de visualizar um Deus-mãe também. Por isso que nós usamos muito, como aconteceu com Bittencourt, e Bezerra também tem sugerido, que nós visualizemos uma imagem de Deus-mãe. E para a nossa cultura ocidental, quem é essa figura? Maria do Nazaré? Nós sabemos que Maria não é Deus, nem Jesus também. Mas por que não trabalharmos as nossas falhas emocionais? Porque quando a gente pensa em homem, qual é a programação cultural que nós recebemos? Severo, opressor, diretor, justiça, justiça como punição, como vingança divina. A gente tem essa percepção que Deus, meu Deus, eu pequei, eu errei mais uma vez, lá vem o karma. Olha só, até nós espíritas, quando o karma, o objetivo, não é pagar os débitos como nós usamos, embora tenha se tornado hábito. E embora sempre os nossos karmas, os nossos ofimentos de hoje, tenham correlação com os erros do passado, mas o objetivo do karma não é nos vingar dos erros que fizemos, é nos estimular a sermos coisas melhores em função do futuro. O objetivo do karma não é punir, é educar. Deus não nos quer castigar pelo que fizemos, quer nos estimular, nos disciplinar para sermos melhores. Então o objetivo está para... Como vai, meu irmão? Sofrendo muito com minhas dívidas. Que horror! Isso é doença emocional. Nós temos que ser muitos felizes. Chegou-se uma vez para Chico Xavier e disse assim, Chico, coitado de você, Chico. E antes disso, até eu falando com o Kate e aí me esqueci de comentar com ela. Quem estava conversando, eu falei sobre o Chris Greys, que não foi, Kate? Que vocês conseguem facilmente em inglês. Não é espírita, Chris Greyscon. É com I, Greyscon. Acho que a pronúncia é essa. Não é Greyscon, mas parece que é Greyscon mesmo. Então é um espiritualista que se aproxima muito de ideia espírita por ser uma médium, muito fidedigna. Embora não tenha embasamento científico, mas tem uma intuição muito clara. Então ela diz o seguinte, nós temos essa imagem, piegas, de que a pessoa boa, quando a gente fala de sofrimento e como é difícil a gente superar esse condicionamento cultural. aconteceu alguma tragédia, coitadinho. Aí fala de alguém, coitada, que horror. Pobrezinha. E os americanos usam uma coisa, é muito comum, a gente vê lá pelos filmes americanos que são os enlatados que vão lá para a televisão brasileira e me estranhava, desde criança, achava muito estranho que é um chavão repetido. Não sinta pena de você mesmo, você está com pena de você mesmo. Se usa muito isso, não é? e é muito sábio. Coitadinho, o quê? Que bom, está aprendendo. Você fez alguma coisa errada, alguma coisa não vai bem. Como disse uma amiga muito intuitiva minha, o interessante é que ela não é espírita, não é esotérica, não é reencarnacionista e ela teve essa perspicácia de captar essa realidade. Quando ela diz que vê alguém paraplégico e faz aquele horror, aquele drama, não é? A vítima sofreu um acidente. A minha vida se desfez. Então ela diz assim, e eu olho e ao mesmo tempo por detrás daquele olhar de vítima eu vejo ela muito satisfeita. Como eu queria que isso acontecesse. Porque de fato é isso. É o nosso eu superior que quis que a gente ficasse órfão, que perdesse a fortuna porque a gente estava começando a fugir da nossa linha, desviar da nossa verdadeira felicidade. Então por meio dessas aparentes desgraças acontece a nossa felicidade. Como diz o maior especialista que é um considerado dos pais da psicologia transpessoal, Stanislav Grof, e diz minha patologia, minha oportunidade. Então quando a gente diz assim, eu seria muito feliz se não fosse minha mãe. Se não fosse, ah, mas eu tive aquele pai que acabou com minha vida, hoje olha como eu sou. Ou então a esposa, ou a pobreza, ou a estupidez, ou a falta de cultura, ou isso, aquilo. Se ficarmos atentos, vamos ver que justamente aquilo que parece a maior tragédia em nossas vidas é o maior ensejo de realização, de crescimento, de felicidade. Como aconteceu, por exemplo, com Helen Keller, Helen Keller, cega e surda, como vocês muitos devem conhecer, e se tornou conferencista internacional, escritora de livros lidíssimos no mundo inteiro. Conferencista internacional. Será que Helen Keller seria conferencista internacional se não fosse cega e surda? Muitas vezes é quando sofremos que encontramos o nosso caminho de felicidade. Normalmente, quando eu falo isso, eu fico muito constrangido em relação a um apenas tipo de sofrimento, que é a pessoa que perdeu um filho ou uma filha. E realmente, a pessoa nos olha nos olhos e diz, você não sabe o que você está falando porque você não perdeu um filho. Primeiro, nós lembramos que nós já tivemos filhos em outras vidas e perdemos também. Mas, não interessa. O fato é que, nessa vida, nós experienciamos e é muito constrangedor e a gente fica sem dedo, sem jeito de falar para uma mãe desesperada que foi muito bom que ela tivesse perdido o seu filho. E nós vamos lembrar um caso que aconteceu com o Sai Baba. Swami Satya Sai Baba. Certamente, o espírito mais evoluído encarnado na Terra, segundo diversas opiniões, embora questionável isso. Porque nós não podemos avaliar quem está acima de nós. Uma formiga não entende nossa realidade dimensional. Então, nós também não podemos entender quem está acima de nós. Perdoem. Então, um casal devoso Sai Baba perdeu um filho. e Sai Baba desdobra a distância e cura seus devotos quando eles têm fé. Então, o menino começou a adoecer seriamente, ficou deleito, e eles começaram On Sai Baba e etc. Aquela coisa toda, os ritos. E não, mas não tem perigo, o médico vai morrer. Não, não vai morrer, nós somos devotos do Sai Baba. e o garoto morreu. Foram atrás do Sai Baba. Sai Baba não é possível. Ele vai ressuscitar, porque o Sai Baba já ressuscitou algumas pessoas depois da morte. Biológica, a morte aparente, catalepsia total. É diferente da morte verdadeira, que morreu o corpo mesmo, depois da morte dos cérebros, não tem como se retornar. A morte real, porque às vezes existe a morte e a parede do cérebro também, segundo as novas linhas de clínica médica. Pois bem, então, foram atrás do Sai Baba. Sai Baba, por que isso, Sai Baba? Ele sorriu, não disse nada. Eles voltaram inconsoláveis e furiosos com o Sai Baba. Charlatão, porque não fez o que eu queria, né? Então, ele é charlatão. Não porque seja, mas porque não me agradou. Então, charlatão, nunca mais seremos devorços do Sai Baba. Passaram-se alguns meses, alguns anos, e um belo dia, que era uma doença rara, era um casal de muitas posses, e o menino morreu de uma doença raríssima. Eles resolveram abrir um hospital para curar aquela doença raríssima que aconteceu e que levou seus filhos da Terra. Por piedade sincera em relação aos jovens pobres que morriam daquela moléstia. E começaram a ajudar algumas dezenas, algumas centenas, alguns milhares de jovens e crianças com seus recursos pessoais. Então, certo dia, bateu um insight. Nós sabemos por que que Sai Baba permitiu. Ele nos tirou um filho para que percebêssemos que não perdemos aquele porque está vivo na espiritualidade e ganhássemos milhares de outros que agora são nossos também para toda a eternidade. Voltaram pressurosos para Sai Baba. Sai Baba, muito obrigado. Nós entendemos, explicaram tudo, o Sai Baba sorriu novamente e não disse nada. É assim que Deus age conosco. A gente se desespera, se rebela, bate o pé no chão, se perneia como uma criança e Deus sorri e aguarda que o tempo nos traga a maturidade. E a gente compreenda que através das dores aparentemente mais acerdas, nós aprendemos a ser felizes. A dor existe para que a gente encontre formas mais profundas, mais duradouras, mais verdadeiras de felicidade. Façamos então hoje sintetizando aqui, fechindo e fechando a nossa preleção por conta da limitação do tempo. Façamos esse compromisso de procurar, interpretar e decifrar as mensagens implícitas que Deus nos traz através principalmente dos eventos dolorosos. A evolução nos dias do espiritismo se processa através de um fator estimulante que se divide e funciona como um binômio dor-amor. Só que nós somos tão evoluídos que até na hora de amar sofremos e é por isso que sofremos tanto. Mas não a dor não é necessária, absolutamente necessária. Se nós aprendemos a estabelecer o amor principalmente como confiança e restrito em Deus, por que vamos nos desanimar até só pensar isso? Que Deus é infinito amor. Imaginemos, Deus é infinita bondade. Será que a gente realmente já se conscientizou disso? Porque se a gente se conscientizasse de que Deus nos permeia quando eu falo aqui parece que vocês estão me entendendo parece que eu estou transmitindo alguma coisa mas como se preocupou Kardec de falar sobre a polissemia muito pelo significado das palavras nós nunca conseguimos traduzir nosso pensamento de forma verbal de modo fidedigno. Sempre nós distorcemos alguma coisa. Eu penso uma coisa falo outra vocês ouvem uma terceira e interpretam uma quarta e aplicam uma quinta. Só uma comunicação é perfeita. Só uma comunicação verdadeira da criatura com o Criador. E nós dizemos ah, mas eu não acredito eu não estou sentindo fé mas Deus não é um carrasco nazista ah, mas isso aqui não tem fé manda para o inferno você não vai mas justamente os mais necessitados antes da fé vem o mérito a pessoa age corretamente mesmo que não tenha fé na hora da oração é atendida e antes do mérito vem a sinceridade como o caso que foi apresentado ontem na parte artística do publicano e do sacerdote Senhor ele foi muito sincero e como foi sincero naquele momento eu sou um pecador perdão nem pediu nada ele foi justificado então façamos um compromisso quádruplo e agora neste momento eu vou ousar autocraticamente nem um pouco democrático me fazer representando a consciência de vocês e tal sorte que o silêncio de vocês que eu não vou deixar ninguém falar vai significar um compromisso um tácito de todos com o que eu vou dizer compromisso quádruplo primeiro orar todos os dias quem não tiver esse hábito procure estabelecer quem já tiver faz de forma mais intensa mais espontânea até mais demorada se possível for conversar abertamente desabafar com Deus a gente desabafa tantas vezes com quem não tem condições de nos ajudar por que não falar com Deus ah mas Deus não vai me ouvir está preocupado com os problemas cósmicos essa visão linear humana de que Deus está no trono ou com a mesa com os espíritos os prepostos os mordomos o cosmos mandando que Jesus faça aquilo e que não sei quem Cristo faça outra coisa Deus é absoluto Deus ouve as larvas falarem Deus ouve os reclamos da pedra por que não vai ouvir nossa consciência Deus é infinito Ele está resolvendo os problemas cosmogônicos e os problemas bacteriológicos ninguém restringe a Deus porque Deus é perfeição então confiar irrestritamente em Deus segundo o compromisso terceiro lutar trabalhar pela nossa felicidade de forma saudável de forma lúcida não é uma felicidade imediatista é donista na busca do prazer simplesmente mas uma felicidade que busca a consciência a paz de consciência que busca a realização o aprendizado tudo que realmente nos gratifica e até outras coisas mas não como essenciais e por fim quarto quarto é isso? é quarto procuremos fazer o máximo pela humanidade o máximo bem que pudermos principalmente vocês que estão aqui nos Estados Unidos desculpem transferir essa responsabilidade principalmente para vocês porque aqui é a meca planetária o que acontecer em Nova York acontece no mundo está acontecendo como disseram os espíritos ontem os que estiveram aqui com a psicografia que recebemos o mesmo não, desculpem foi com bezerra vocês não ouviram foi só o grupo que estava vai ser publicado mais tarde o pessoal vai se responsabilizar Bezerra de Menezes nos disse o que está acontecendo hoje o que aconteceu quando Paulo foi a Roma isso coletivamente hoje nenhuma pessoa está personalizando isso mas um grupo de pessoas veio do Brasil para trazer o espiritismo para os Estados Unidos assim como aconteceu há milênios atrás quando Paulo levou e implantou o espiritismo no coração do Império Romano Nova York representa a Roma do passado então vocês que estão aqui são elementos de germinação de catalisação de precipitação de uma epidemia planetária de amor vamos assumir esse compromisso expandir uma epidemia de amor de esperança de otimismo aí alguém diz assim não, mas eu não posso o que eu vou fazer eu não estou na televisão eu não tenho acesso aos meios de comunicação de massa eu não tenho dinheiro eu não tenho poder o que eu faço vamos fazer com um americano que certa vez entrou num táxi aqui em Nova York com um amigo e de repente começou a resolver o ser bom como nós colocamos no início e foi extremamente fraterno expansivo com o taxista e um amigo cada vez mais como uma avestruz querendo se esconder esse cara está maluco como um taxista aqui nessa cidade individualista ninguém quer saber de ninguém as pessoas são números só que quando chegou no destino o cara já estava sorridente feliz entrou no clima primeiro estranhou é claro porque esse cara quer comigo vai ver que é um gay aqui tem demais o movimento gay fortismo vai ver que é gay sei lá o que é então no final ele percebeu a sinceridade já estava no clima de otimismo também de bom humor de otimismo e o que aconteceu? ao descer o amigo disse falando por que você fez isso? quer me matar de vergonha? eu fiz conscientemente esse rapaz foi contagiado pelo meu clima de bom humor de fraternidade legítima com seus passageiros durante todo o dia ele vai fazer o mesmo e esses por sua vez ao chegarem no seu destino com seus familiares e seus colegas de trabalho vão espalhar esta epidemia enquanto eles viam conversando eles estavam passando por obra em construção ele parou olha que louco um louco de Deus no meio da esquina que maravilha que vocês estão fazendo o que seria do mundo de Nova Iorque se não fossem os pedreiros os auxiliares de pedreiros eles pararam perplexos o que é que esse cara é biruta mesmo então ele passou a direita e esperou a reação e o amigo disse fulano de novo você não quer me matar? ele disse olha eles ficaram ali obstúpidos não tiveram nenhuma reação agora mas depois durante o correr do dia eles vão começar a se sentir melhores sem saber por que e vão chegar em casa mais felizes e pelo menos para a esposa e seus filhos eles terão um pai e um marido alegres mais satisfeitos com o que são porque são tão reprimidos a nossa cultura extremamente voltada para o dinheiro nós temos um poder que menosprezamos subestimamos muito de influenciar em cadeia milhares de pessoas todos os dias imagina o que significa isso como disse Pietro Balde o homem que não dá a sociedade o máximo de suas possibilidades rouba desta comunidade ou como lembremos o que os Espíritos disseram a pessoa que não demonstra o pouco que tem ela é homicida suicida e genocida quantas vezes deixamos de olhar e sorrir para uma pessoa quem é que pode dizer por isso que Jesus disse se quem estiver livre de pecado ah, mas eu sou virtuoso virtuoso com essa cara amarrada não é não volta e começa tudo de novo então quantas negamos um sorriso um olhar uma perda de mão um abraço um telefonema um bilhete para alguém que a gente ama ah, mas eu não vou dizer só ela ela sabe que eu amo será que sabe e quem é que se cansa de ouvir que é amado dá um susto na pessoa com um abraço repentino um beijo uma lembrança se não quiser dizer por que foi que você trouxe isso ah, me lembrei de você não é tocando isso por que nós não podemos multiplicar isso todos os dias em nossas vidas então dessa forma vamos com essa epidemia criar uma conspiração planetária que já está acontecendo por direção de Jesus para salvar o planeta de nossa estupidez de nossa insensibilidade de nossa ignorância de nossa maldade até e dessa forma vamos estabelecer definitivamente o reino celeste de Jesus aqui na Terra muita paz para todos vocês e que Jesus nos inspire a não só estabelecermos essa meta como também perseverarmos até o fim porque as dificuldades vêm como testes porque aqueles que perseveraram até o fim serão salvos gostaria de avisar mas encerrar estamos aí com alguns lamentavelmente não podemos trazer muitos exemplares a nossa obra mediúnica recebida no ano passado a princesa do Mediterrâneo uma história belíssima que apresenta questões psicológicas muito interessantes na análise íntima de duas figuras femininas uma virtuosa e uma bastante capciosa mas ambas muito bem educadas e inteligentes não demonstravam as suas fortalezas íntimas de modo que para o vulgo pareciam a mesma coisa além de falar sobre a reencarnação inversa na sexualidade sobre problemas uma série de outras questões interessantes como a mediunidade a reencarnação etc nós estamos aí e poderemos também autografar então dessa forma vamos estabelecer esse compromisso quádruplo todos olhem bem isso não é brincadeira não parece brincadeira mas não é como eu fiz eu também estou com responsabilidade por não ter deixado vocês falarem vou ser responsável pela negativa e pela omissão de vocês mas não faz mal vamos ousar se numa hora de emergência planetária como essa nós estamos ameaçando destruir o planeta inteiro com os problemas ecossistemáticos e o perigo de uma eclosão ninguém pense que desapareceu de uma guerra nuclear nós não sermos ousados vai ser perigoso então a partir de hoje pelo menos oração diária pelos líderes eu não posso fazer nada mas eu posso orar quem ora usa o poder de Deus pode muita coisa orar por Bill Clinton orar pelos líderes religiosos artísticos intelectuais o pessoal da televisão do cinema pelo menos isso nós podemos fazer e por fim vamos fazer o que fizemos ontem para vivemos e selarmos o nosso compromisso com o gesto de fraternidade conforme o cristianismo primitivo vamos nos abraçar e ave cristo chegou a hora Jesus está conosco por essa vivência de amor muita paz para todos vocês olha quero dar uma notícia muito boa o Benjamin primeiramente todos podem ver no programa que ele vai fazer mais duas palestras mas o mais interessante é que ele vai ficar aqui até dia 23 e nós já vamos roubá-lo para uma terça-feira no nosso grupo em Jackson Heights para um seminário com este assunto quem estiver interessado procura a organização as meninas da mesa para se inscrever porque também não pode superlotar o local não cabe mais de 70 pessoas para nós fazermos um trabalho com ele na terça-feira dia 22 dia 22 dia 21 terça-feira em Jackson Heights com o nosso Benjamin em dia 20 ele estará em New Jersey então queremos pedir desculpas pelo atraso porque nós estamos supostos estar aqui até as 8h30 não é isso? amanhã estaremos na hora certa por favor não pensem que vamos atrasar amanhã então todos na hora certa aqui estaremos boa noite que Deus acompanhe a todos a todos